Então vamos lá pessoal, hoje um vídeo super diferente pra vocês, muita gente tem pedido, sabe por quê? Porque eu posto nos stores, se você não me acompanha no Instagram, corre lá no Instagram Receitas de Pai Eu sempre tô mostrando pra vocês utilidade doméstica galera, o que que funciona dentro de casa, não é meu amor? É isso mesmo Tudo que eu uso aqui dentro de casa, então vale a pena, segue o Pai no Instagram lá também, pra você ficar por dentro de tudo Eu trouxe nesse vídeo aqui, utensílios e panelas, formas, tudo que eu uso aqui em casa Muitos deles estão até velhos né querida? Ah sim né, usa bastante né? Porque eu uso bastante, e é o que vale a pena mesmo, tem coisa barata aqui, tem coisa cara Então você vai poder escolher e ver o que que é melhor pra você também Eu comecei separando aqui, com a ajuda da minha esposa Lorena, utensílios, eu vou começar pelos utensílios O pessoal sempre pergunta qual modelo de faca você usa Pai? Então tá aqui ó, é lógico, eu tenho um monte de faca aqui, tem faca lá pra dentro Mas o que eu mais uso na minha cozinha, é esses dois modelos aqui tá? Que são dois modelos da Tramontina bem, deixa eu ver Tramontina, agora é o modelo mesmo, deixa eu ver Não consigo mostrar, nossa ele tá apagado Esse é a veinha né? É, esse aqui é o... Mas você pode deixar na descrição Stain Free, acho que é isso Você pode deixar na descrição Deixa na descrição Essa daqui eu sei, essa aqui é a Century né? Eu tenho um kit dessa, desse jogo de facas aqui, excelente ó Excelente, essa faca da Tramontina aqui É uma faca que você tem pro resto da vida aí tá? Se você souber manusear bonitinho ela Falando já de facas, eu tenho também os amoladores Então eu tenho amolador de pedra pra você afiar a sua faca né ó Pá, 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 pá Pra você deixar bem afiada E tem esse outro amolador que é mais prático né? Nem todo mundo gosta de usar pedra Vem pra esse amolador aqui ó Como que ele funciona? Você coloca ele na bancada Segura firme aqui com a sua mão E ó Tchap Passa de um lado, passa do outro Passa do outro Tchap, tá? E você vai passando ó Eu usei tanto esse daqui Tanto que eu acabei estragando Eu tenho que abrir ele Eu acho que uma pedrinha soltou ali dentro Mas é muito versátil também Mas eu uso muito a pedra Pode ver que ela tá bem gasta ó Tá? Uso bastante mesmo Então conjunto de faca E você tem que ter amolador também Se a tua faca começa a ficar cega É horroroso quando você vai cortar um tomate né? Ai tá louco Mesma coisa Parece que tá cortando uma faquinha de serra Mastigando Não, a faca de serra é melhor ainda Porque a faca de serra vai serrar Mas quando tá sem corte uma faca dessa aqui É sacanagem né? Aí você compra aí que vale a pena Outra coisa que eu uso demais É que em casa, muito mesmo São as colheres de madeira O pessoal fala que não pode usar né? Quem que fala? Quem que é o louco que fala isso? Será que é lá né? Não sei Quem inventou essa história? Mas a gente tem Eu tenho aqui ó Que eu mexo arroz Mexo carne Tudo bonitinho Mas elas são de bambu Essas clarinhas eu acho A clarinha é de bambu? Bambu Essas aqui eu acho que não é né? Essa não Mas dá nada É madeira Madeira É top das galáxias Então assim ó Uso demais Demais Tá? A Lorena também usa aqui em casa Um pegador que não pode faltar Esses aqui são bem práticos ó Pequenininho Pra você virar um bife ó Tchap É Vira uma batata Tal Então super funciona tá? Aí o pessoal vai perguntar Onde que eu compro isso? Eu vou deixar aqui na descrição Tudo pra vocês aqui O link Pra você adquirir o que você quiser Eu tô só mostrando O que realmente Eu uso aqui na minha cozinha O que todo pai Toda mãe Precisava ter na cozinha Pra ficar sossegado Outra coisa também Cara isso aqui é bom demais Eu demorei pra ter isso aqui Pois é Isso aqui é um cortador de massa Quando você faz pão Isso aqui é cortar a massa Ali ó Raspar Pra tirar a massa da mesa Então isso aqui é top das galáxias É útil Olha lá O nome dele já é útil Demais tá? Muito bom mesmo Esse aqui é uma concha né? Eu achei isso aqui maravilhoso Não Escomadeira Escomadeira? Isso Escomadeira galera Isso aqui é maravilhoso Pra você fritar as coisas aí Escorrer né? Então ele é muito fácil Ele tem uma ergonomia bacana bem Porque ele faz tipo aqui uma É tipo uma concha né? Uma piscina né? Você vai lá e cata a coxinha Pois é Foi feito pra coxinha Top Então isso aqui é muito muito bom mesmo Doido vai ser eu Depois deixando o link Pra isso tudo aqui Pra turma ver né? Pois é Tá inventando moda aí hein? Aí eu tenho também fuê Ó Vou tirar ao vivo Aqui junto com vocês Pedro Um pão de queijo do forno Olha que pão de queijo maravilhoso Tá no canal pra vocês tá? Acabei de fazer Top das Galáxias Deixa aqui Que daqui a pouco Nós vamos tomar um café com ele Fuê Que é indispensável na cozinha também Isso aqui é muito prático Eu tenho vários tamanhos de fuê Aqui em casa Pra você mexer uma massa mais leve Uma massa de bolo Uma torta mais leve né? Super funciona Esse pequenininho aí eu uso pra Mexer o whey Porque eu tenho nojo da Como que chama do negócio de mexer Cocteleira lá Cheiqueira A cheiqueira Eu acho que ela é meio nojentinha Então eu uso isso daí no copo de vidro Não é nem chuada Esquenta a cabeça Oi Você quer lavar a mão Você quer lavar a mão Eu vou dar uma parada que eu só vou lavar a boca do meliante Aqui ó Rapidinho Pera aí Agora Um outro item indispensável Esse aqui é o É Espátula 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 de silicone Conhecida também como pão duro né Aquela que raspa toda a superfície do seu bol E não deixa nada pra trás Então vale a pena você ter em casa também espátula de silicone E tem muito modelo hoje no mercado né Muito Essa daí inclusive tá Nossa Pra lá de Bagdá já É inijar também Porque a gente usa bastante Outra coisa Indispensável na cozinha Cara Isso aqui você tem que ter meu amigo Passou da hora Você tem que ter vergonha Se eu não tenho dessa aqui Balança digital na sua cozinha Tudo que você vai fazer hoje Uma receita Uma massa de bolo Tudo você precisa de peso Você tem que pesar Pesar farinha Pesar açúcar Então aqui ó Isso aqui você tem que ter na tua cozinha Eu tenho duas aqui em casa tá Outro utensílio maravilhoso Parece bobo cara Mas é top Das galáxias É o cozedor de ovos Esse é prático Prático né Você coloca o ovo aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ovos Um pouquinho de água Esse aqui não sai Ele vai sujando assim e não sai Um pouquinho de água aqui Aí você tampa E ele vai cozinhar o ovo ali E dá o que bem Uns 10 minutinhos 9 Depende da textura da gema né É Depende da quantidade Isso aqui é uma gema mais ou menos É 6, 7 minutos Uma gema mais firme 10 minutos 12 Mas é muito prático Ele desliga sozinho também E eu vou deixar o link na descrição do vídeo pra vocês Tá Agora Vamos falar um pouco de panela bem Sim Panelas galera Nossa Esse aí é um troço bacana Pra você A Lorena tem indicado lá no Instagram dela também Alguns modelos de panela Você sempre tá falando lá né É É Acho que comentei Não comento muito Muito Mas eu já cheguei a comentar alguma coisa sobre panela Sobre panela Eu tenho aqui em casa Eu vou começar mostrando pra vocês Essa panela aqui que é muito antiga Tá muito velhinha com a gente Que é a nossa pipoqueira Tá velhinha mesmo Mostra aí Vamos na roda Pipoqueira Cara Essa é top das galáxias É baratinha E vale super a pena Você tem uma pipoqueira que gira Sabe Aquela que não deixa grudar Porque daí você faz pipoca salgada Pra criançada Faz pipoca doce É muito prática E não gruda Porque ela é Antiaderente Antiaderente É isso mesmo Então vale super a pena também Tá Uma pipoqueira Eu já vi o pessoal perguntando pra mim Dar dicas sobre frigideira Essa daqui até velhinha Olha só Porque o pai usa bastante É da Tramontina galera Nossa a gente usa muito ela Muito boa essa frigideira aqui Não gruda Vale a pena É pesada É boa Resistente Então é uma frigideira Que o pai indica pra vocês Tá velhinha mesmo Tem anos Anos Essa frigideira Muitos anos Mas super funciona também Vamos falar de uma panela cara Mais de dois mil reais Uma panela dessa É Vou mostrar pra vocês Essa é a panela da Le Cruze Uma panela francesa galera Panela de ferro Que ela Aqui por dentro Ela tem uma Ai qual é o nome disso aqui Já perdi Cerâmica É Não é cerâmica É cerâmica Será Esmaltada Esmaltada Isso Acho que é esmaltada Então assim É o investimento Que você faz Todas as panelas da Le Cruze São caríssimas São caras mesmo Mas é um investimento Pra vida inteira Se você cuidar Você vai passar por gerações Essa panela Você vai dar pro seu filho É a única marca É a única marca que tem cores Tem a panela de um custo-benefício Top das galáxias Mais barata E boa também Que é a que você mostrou lá no teu Instagram Isso Que é a LeCook LeCook Né Esse modelo aqui A gente comprou um jogo Tá galera Então vem essa caçarola maior Vem uma menor Vem uma Uma frigideirinha Então ela vem um conjunto completo Pra vocês Ela é pesada Deve ser tripla camada Também Mas é uma panela muito bacana Pelo custo-benefício Não é nem tão barata Aquelas panelas fininhas E não é nem uma LeCruze da vida Então ali fica no meio termo E ó Eu tenho um jogo desse Top das galáxias E funciona Tanto aqui pras minhas gravações Quanto lá dentro de casa também Tá Microfone tá ligado? Tá ligado Então o jogo de panela da LeCook Super compensa Vou deixar o link na descrição Pra vocês também Uma panela Que eu tô apaixonado É a panela de pressão Com o visor Cara Depois que eu comprei Eu cozinho feijão De uma vez só Quando você tá numa panela de pressão Normal que você vai cozinhar o feijão O que que eu fazia? Pra ver como é que tava o feijão Eu deixava sair a pressão Abria Olhava Ah não cozinhou direito Tampa de novo Deixa cozinhar de novo Cara você perde tempo e gás Então aqui ó Com essa panela daqui Essa panela de pressão aqui Da MTA Que eu tenho usado bastante Você coloca o feijão E ó o visorzão aí Tá até sujinho Excelente né Excelente Você consegue ver o cozimento Do feijão E a hora que tem que desligar Você consegue ver Não nem só o feijão Tudo né Tudo você vai cozinhar Tudo você vai cozinhar Até arroz Se for cozinhar na panela de pressão Você consegue ver o momento certo De você desligar É uma panela Não muito barata Tá Não muito cara também Fica ali Meio termo Mas é um investimento também Pra vida Uma panela de 6 litros Cabe muita coisa E ó Eu tô apaixonado O pessoal tem comprado Lá no Instagram Que eu tenho indicado O pessoal tem ficado Satisfeito com essa panela aqui Muito top mesmo Outra coisa que eu queria mostrar Que foge um pouquinho De panela Que seria as minhas formas É tá veinha bem Tá veinha Mas essas formas aqui De pão De bolo Aquelas que vem Vários tamanhos Cara São excelentes Pra você ter na sua cozinha Eu tenho uma maior Que essa aqui ainda Então uma vai encaixando Dentro da outra Você compra o kit dela Eu tenho o kit retangular E tenho o kit da redonda Também De fazer bolo É barato Cara Isso aqui você usa demais Pro resto da vida Pra você fazer bolo Aí você vê uma receita No YouTube lá Que o Diego fala Ah tem que ser a forma 28 por 38 É Você tem vários tamanhos Você vai achar Né Então vale a pena Você ter um jogo De forma desses aqui Porque no dia a dia Aí você vai precisar Não tem pra onde você correr Tá E a redonda O pessoal Que é da confeitaria É indispensável né A redonda Daquela 10 centímetros né É Que é alta Eu tenho aqui também Já gravei bolo aqui Pro canal e tudo E desde quando eu morava Não sobrado Aquelas formas não comigo Sim Já tem o que? 8 anos 7 anos mais ou menos Por aí Então dura muito tá Quer falar mais alguma coisa Bem fechou? Não acho que são as formas É isso né Fechou por hoje Seria essas as indicações Não foi um vídeo demorado Um vídeo rápido pra vocês Querem mais indicações De produtos bacanas O que você quer Que eu mostre aqui pra vocês Deixa nos comentários aí Que a Lorena vem aqui Eu indicaria os potes O Diego acha que não é tão útil Mas Pote hermético Não útil é Pote hermético lá né É ué Que separa alimento Tudo né Eu acho excepcional Não Vai poder mostrar em outra hora também Porque a gente tem ali Seladora A gente tem mais coisa pra mostrar Entendeu? Tem muita coisa Então deixa nos comentários aí Tem inspirador de pó bacana É pra casa né É Aí poderia ser um vídeo Exclusivo de coisas pra casa Pra casa Não pra cozinha Tem que comentar Se vocês não comentar Não vou trazer Porque aí eu sei Que vocês não querem o vídeo Tá Então comentem aqui Pra me trazer esse vídeo pra vocês Beleza? Se gostou do vídeo Não esquece de curtir Compartilhar E é isso daí Ó Essa panela de pressão Essa é top das galácias Essa Essa eu não dou pra ninguém Não vendo pra ninguém Essa é minha Fechou galera? Link Os links de todos os produtos Eu vou tentar achar tudo pra vocês E deixar na descrição do vídeo aqui Falou? Abraço Fui galera!